Carnaval na Doura Motors. Iaris Sedan XL Automático 1.5 Flex. Amplo espaço e conforto. 68.740 à vista ou entrada mais 36 vezes de R$ 486,00. Mais parcela residual final. Iaris Hatch XL Automático 1.3 Flex. Sofisticação e praticidade. 67.090 à vista ou entrada mais 36 vezes de R$ 439,00. Mais parcela residual final. Venha para o Carnaval de Ofertas na Doura Motors. Em Dourados, Pontaporã e Três Lagoas. 68.090 à vista ou entrada mais 36 vezes de R$ 486,00. Mais parcela residual final.